Esse bar vai ser apenas um bar, como qualquer outro da Maré. Só que o povo LGBT que acolheu a gente. Não foi a gente que ia botar um bar LGBT. Não, não passou nem pra minha cabeça, nem pra cabeça anal. Aí a gente se sentiu só, vamos fazer um bar, pode ser um bar legal, bonitinho e tal. Mas os primeiros públicos vêm pro bar, começou a se sentir à vontade. E começou, boca a boca, trazendo esse público maravilhoso que vocês conhecem. Que pegou aí do nosso estabelecimento, que é o público LGBT. O prato que estamos concorrendo é o bujão de frango. Esse bujão, nós compramos o frango, empamos todos os nervos no frango. Dá um trabalho. Depois a nossa varinha é temperada. E a gente empana sempre na hora pra ele ficar com uma crocância bem gostosa e suculenta por dentro. Então convido a todos, clientes e amigos, a virem aqui no nosso estabelecimento. A experimentar o nosso bujão. E também voltar muito nesse bujão, ainda precisamos ganhar, hein? Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma